Olá pessoal, estou eu aqui de volta no meu canal para gravar os top 5 Essa é minha irmã Vilma e esse vestido é um vestido em liganete Que é um dos tops dela Dela não, nosso né, porque cada um de nós temos um Esse vestido é maravilhoso, olha como ficou lindo nela Olha, dá a volta E vamos para o próximo Esse é o próximo vestido É um vestido no jersey setinado O comprimento dele é clássico Olha o detalhe do decote dele, tanto fica lindo Esse é o vestido em M também, tá? Todos os vestidos da Vilma é M, tá gente? Ele é um vestido lindo, lindo, a estampa dele é perfeita Vamos para o próximo Esse é o próximo vestido, perfeito esse vestido no crepe Ele tem um forro Olha o detalhe da manga, as costas dele, tá vendo? Ele é um vestido maravilhoso Muito lindo, olha a gola dele, é uma golinha caída E esse também é no comprimento clássico E ele é perfeito Esse é o top Vamos para o próximo Esse é um vestido no jersey setinado Longo Da Ivete Sangalo Da linha dela, né? Ele é um vestido também Que o dia que a Vilma colocou esse vestido E foi para a igreja, todo mundo comentava Tanto que esse vestido ficou lindo Ele é um vestido muito lindo mesmo Olha a manga dele Ele não é aquela manga curta Vira para eu mostrar a gola dele Ele tem uma renda na frente, no decote E esse é um dos tops da Vilma Olha que lindo Vamos para o próximo Esse vestido, pessoal É um vestido no crepe Na malha crepe, né? Ele é o vestido M Ele tem um babado Que desce da cintura Até embaixo, olha Fazendo esse detalhe Ele tem uma manga Flair É animal print Veste super bem Esse vestido Ficou lindo nela Olha só o detalhe Chega mais perto Olha só O detalhe do vestido Esse detalhe é perfeito Vamos para o próximo Esse vestido, pessoal É um vestido que chegou hoje Eu até gravei um vídeo com ele Na verdade, top 5 já foi, né? Porque foi mais de 5 vestidos Então, nós resolvemos fazer mais de 5 Vamos lá, então Esse vestido é um vestido no Dias de Centinado Da linha Aline Barros Olha a manguinha dele O detalhe Ele não precisa tirar nada Nem mexer Mas a Vilma gosta de tirar um pedacinho Um comprimento Que ela não gosta de vestido muito comprido O detalhe da gola dele Que me chamou muita atenção Ele tem um viézinho assim No detalhe de acabamento E ficou muito lindo Esse é Nota 10 Então, vamos lá Vamos para a outra Esse é um vestido Na malha crepe Com 3 passes Um detalhe na cintura Ele é um vestido Que veste super bem A cor dele é muito linda Vocês podem ver Que a Vilma tirou um pouco No comprimento dele Porque ela não gosta Que ele fica muito comprido Mas o tamanho dele é clássico Ele é um vestido Aproxima mais, Vilma Só para a gente mostrar Olha, tá bom Tá ótimo Lindo Esse é um dos É o preferido dela Não é um dos preferidos Nós vamos continuar mostrando Enquanto que ela tiver vestido ali Nós estamos mostrando Este também é um dos vestidos Que eu mostrei hoje Na abertura de caixa Pessoal Então, se vocês for lá no canal No vídeo anterior Vocês vão ver Esse vestido Chegou hoje No tamanho M Ele é da Fabiana Carla Da Fabiana Carla, tá? O tamanho dele é M Ela não tirou nada Ela não mexeu em nada Ele do jeitinho que veio Ela tem uma estatura mais baixa E ele ficou no comprimento bom Tá vendo? Esse detalhe Tá vendo? Muito lindo E ele é de elanca, viu? Vamos para o próximo Então, pessoal Esse vestido É um doce Que chegaram hoje também Tá? Ele é de acetinado Da cintura para baixo E em cima ele é elanca Eu, na hora que eu fiz o comentário Eu falei que eu não recomendava Esse vestido Porque eu achei ele assim Eu não achei ele muito bonitinho Na hora que eu peguei Mas ele no corpo Olha lá Olha o detalhe Então, eu mudei muito de ideia Depois que eu vi ele No corpo da Vilma Porque ele é um vestido Que ele veste bem Ele tem uma Bem na Na saia Na ponta da saia Ele tem um babado E ele é trespassado Tá vendo? O decote dele é em trespasse Chega mais perto Aqui, Vilma Só para ver o detalhe Ele vem Todos esses vestidos Vêm com a faixa Tá, pessoal? Só que a Vilma Opta em não usar ela Então Vamos lá Vamos mostrar o próximo Nós resolvemos Encerrar o vídeo Com esse vestido Porque a Vilma Não trouxe mais, né? Mas Se for fazer os tops dela Eu acho que dá mais Top 100, viu, gente? Não é brincadeira, não A Vilma De nós Ela é a mais consumista Para comprar esses vestidos Da Hiroshima Mas Numa outra oportunidade Nós vamos fazer Um verdadeiro Desfile Aqui para vocês Eu estou esperando Para poder fazer um desfile Com a Sida Para mostrar os vestidos Da Sida E nós temos Outra modelo também Para mostrar Também Em breve A gente vai conquistando Ela para poder mostrar Um beijo Tá Para todas vocês Muito obrigada Flor de Lis Olha aí Esses vestidos E aprecia Para você ver Que top Essa é a Vilma Minha modelo M Um abraço Dá um like aí No meu vídeo Viu, pessoal? E até o próximo Obrigado Tchau Tchau Tchau